O doutor Marcondes usa um dispositivo inventado por ele para medir o perigo das micro-ondas. A senhora verifica, ele está normal aqui, essa posição quer dizer normal. Agora a senhora liga pra mim o micro-onda, vamos ver o que vai acontecer com ela. Veja aqui, isso. E veja que apontou para mim. O que que acontece? Que eu estou sendo afetado pelo micro-onda. Então esse aparelho, nesse momento, está fazendo bastante mal pra mim, porque inclusive ela está voltada para mim as antenas. Desliga pra mim, por gentileza. Só vai ver o que vai acontecer. Ainda continua. Agora o qual é o seguinte, esse tem uma outra coisa, que todo o ar daqui, a ionização dele, também foi alterada. Vai ver que está voltando devagarzinho. E vamos esperar até, ainda está, ainda está, desligou e ainda está fazendo defeito no círculo. Agora também. Aqui agora, voltou ao normal. Agora não. A solução para o problema poderia ser barata e simples. Eu vou precisar de sal, vou mostrar como a senhora vai fazer para colocar no micro-onda. Aí a senhora poderá usar o micro-onda com mais segurança. Você tem sal por aqui? Tem. Pode pegar um pouquinho? Me pega três pires vazios. Sal de cozinha, vamos testar. Sal grosso. Melhor ainda. Isso, vamos pegar três pires, por favor. Então o que a senhora faz? Pode ser até o sal de cozinha, mas de preferência este aqui. Coloca aqui, neste aqui, neste. E esse que eu estou fazendo, que eu fiz, ocorre o seguinte. Para o micro-onda é diferente do que, se a senhora usar esses três pratos e colocar num lugar que tenha radiação nociva, ou alguma emanação, por exemplo, uma pessoa às vezes tem um problema de doença, a criança não dorme, fazendo isso, até vou pôr um pouquinho mais, assim, do jeitinho que está aqui, já aquilo que está causando problema em alguma pessoa da sua família é eliminado, porque o sal vai catalisar. Mas no caso do micro-onda, se eu colocar do jeitinho que eu fiz aqui, lá em cima não vai funcionar. Há necessidade de uma coisa bastante simples. O que é que é essa coisa bastante simples? Só vai funcionar se nós colocarmos um pouquinho d'água aqui, um pouquinho nesse aqui, coloco um em cima do outro, e nesse aqui, sim. Agora sim, ele vai segurar a energia do micro-onda. O que é que você acha? Impressionante. Até agora nós vimos que, de acordo com o doutor Marcondes, o forno de micro-ondas e o telefone celular oferecem perigo para a nossa saúde, embora com receitas caseiras o mal possa ser evitado. Será que o risco existe realmente? E até que ponto poderíamos usar esses aparelhos com segurança? O professor de micro-eletrônica e telecomunicações da USP, Universidade de São Paulo, o doutor José Kleber da Cunha Pinto, que pesquisa as micro-ondas, concorda que o perigo pode existir. Eu não creio que no manual que é fornecido junto com o forno, tenha todos esses cuidados que a pessoa deveria ter com relação ao forno. Com relação ao telefone, eu acho que já é bem mais avançado. A gente lê um manual do telefone celular e percebe que muita coisa já é dita nos manuais quando a pessoa compra um telefone. Para ele não ficar com o telefone durante muito tempo próximo à orelha, não colocar o dedo na antena, porque tem uma certa radiação na antena, não colocar o telefone celular na cara, se possível usar um microfone, que com o microfone incorporado ao telefone celular, ele pode falar com uma certa distância do telefone, não ficar com aquele telefone grudado na cara. Então faz mal também? É, essa que é a grande polêmica. Faz mal? Quanto que faz mal? É muito relativo. Se a pessoa já tem uma certa tendência a alguma doença, pode ser que isso até seja acelerado, coisas desse tipo. Então, mas realmente é complicado. Porque se você pensar, fazer mal, uma série de coisas faz mal. A poluição faz mal. A poluição sonora, atmosférica, o fumo, até a radiação solar, durante muito tempo exposto, também faz mal. Então você tem que ter, eu acho, com uma certa... ser razoável com as coisas, né? Quer dizer, não fugir muito e tomar determinados cuidados para você não ficar sendo submetido a esse tipo de radiação. No próximo bloco, equipamento de fabricação caseira ajudaria a eliminar energias negativas. Daqui a pouco, a natureza avisa quando sua casa está numa área de risco. Assim, é sinal que alguma coisa está anormal. É uma regra bastante... Quando ela caminha paralela, é porque assim, é porque está tudo bem. A energia está positiva. É, é normal, né? E comigo, no caso... Eu até vou segurar bem a beiradinha. Aqui, olha. Olha, veja bem. Até segurar com a ponta dos dedos. Olha aqui, o caminhado. Olha aqui, olha. Começou. Aí. Sim. E aqui. Então, alguma coisa está anormal em termos de energia. Alguma coisa, alguma energia está afetando a sua energia natural. Com os pontos negativos localizados, vamos agora à eliminação deles. A senhora tem que colocar os dois cotovelos na água. Pode ser os dois simultaneamente ou separadamente. Então, vamos colocar ele separadamente, mas antes eu quero medir a energia da água. E essa fórmula serve para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Isso é simples. Tá, então a fórmula para a pessoa que tem energia negativa, ela... Conforme o tipo de energia. Para esse, é o tipo de energia que a senhora tem e que a maioria das pessoas tem. Porque quando se fala em energia negativa, tem uma infinidade de gamas diferentes. Isso não tem nada a ver com espinhos? Nada, nada, nada a ver. E às vezes uma pessoa que está muito nervosa, agitada, simplesmente fazendo isso já melhora. Olha, e é tão simples. Então, vamos lá. Primeiro eu quero aqui... Olha, aqui tem água aqui. Olha, aqui a vareta está dentro de uma normalidade aqui. Não está cruzando assim como eu estou falando de propósito. Não está. Está normal. Isso quer dizer o quê? Que a água está normal. Que a água está normal. Agora vamos fazer assim. A senhora vai colocar o cotovelo na água lá. Deixa alguns segundos. Deixa mais. Aí já deu. Agora o outro. Muito bem. Agora eu vou medir a sua energia. Eu vou saber se está a senhora negativa ou não, porque a senhora já colocou os cotovelos na água. Então vamos ver. Olha aqui. Normal, 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 normal. Então, o que quer dizer isso? Que a sua energia ruim, a negativa, veio para esta água aqui. As varetas usadas pelo doutor Marcondes para detectar pontos negativos são de fabricação caseira e podem ser feitas por qualquer um. São necessários apenas um simples cabide e duas canetas BIC. Preste atenção e faça o seu aparelho em casa. Passo a passo, veja como fazer as varetas. Corte o cabide ao meio com a ajuda de um alicate. Dobre em formato de L. Corte as pontas, tire a carga e as tampas das canetas e encaixe no lado mais curto da vareta para formar um cabo. Pronto. Agora você já tem um equipamento para realizar o teste na sua casa. Agora, armados de cabides, vamos tentar descobrir se nós estamos convivendo ou não com energias negativas. Vamos lá. Outro método eficaz é o uso do sal. Ele pode fazer milagres. É a arma mais poderosa contra a inveja e o mau olhado, segundo o doutor Marcondes. Um remédio simples que pode equilibrar a nossa vida e afastar os inimigos invisíveis. Você tem que colocar o sal onde? Como que faz isso? Há um costume que as pessoas normalmente colocam o sal com um copo d'água atrás das portas da casa. Se ela colocar ele puro, assim o efeito é dez vezes maior. A pessoa deve colocar o sal seco atrás da porta, assim. É uma tradição tão antiga e que ajuda muitas pessoas. E a vantagem é que os outros jogam fora, porque ele perde o efeito, né? Quanto tempo dura? Eu aconselho, por exemplo, para usar nas casas, colocando debaixo da cama, da forma de um sobre o outro, eu aconselho trocar toda noite. Toda noite? Toda noite. Porque, assim, coloca o sal novo para passar a noite toda trabalhando para a pessoa que está doente. Agora, quando eu vou numa festa, por exemplo, eu sei que tem muita gente com um olho, assim, em cima de mim, em cima da pessoa que for. Eu levo uma pedra de sal? Adianta? Adianta, mas o melhor ainda não é nem levar a pedra de sal. E quando chegar em casa, pega uma pedra de sal, uma ou duas, põe na ponta da língua, assim, e deixa alguns segundos, joga fora aquela, pega a outra, umas quatro, cinco vezes e aí acabou tudo. Acabou toda energia negativa. Pela língua, o sal absorve tudo o que foi para a pessoa de ruim na ponta da língua. Mas levar também ajuda. É bom, é bom, ajuda, sim. Levar assim, no bolso. Pega, põe no bolso. Pega, põe no bolso, ajuda, sim. Até agora nós falamos de um tipo de energia que muitas pessoas questionam, duvidam que exista. E o risco visível concreto? Essas grandes torres que a gente vê por aí, levando eletricidade de um lado para o outro, e podem ser um grande perigo para o ser humano. Fomos a locais onde as pessoas vivem muito próximas às torres de eletricidade. Os moradores parecem desconhecer ou ignorar o perigo, mas alguns já apresentam problemas. Maria Joceni da Silva mora há 10 anos próximo à torres de eletricidade em São Paulo. Ela não tinha conhecimento do perigo que sua saúde corre, mas já apresenta sintomas. Muita dor de cabeça. Eu vivo até com remédios, todo mês eu tenho que tomar meu remédio, né? Porque já passei bastante médico, mas nunca descobri o que eu tinha. Daí, depois de... Aí eu passei no médico e tal, ele mandou passar um remédio, então se eu não tomar esse remédio todo mês, eu me sinto mal. Outra moradora do local, Elizabeth de Oliveira, também não sabe dos riscos. No entanto, sente as consequências. Só a dor de cabeça que eu tive, depois que me deu pra cá, porque eu não tinha dor de cabeça. Ainda eu falei pro meu marido, eu ganhei nenê pouco tempo, será que foi por causa do nenê? Aí ele disse, não sei, vai consultar, eu já fui. E o que que disseram? Não disseram que era nada, podia ser... Até acharam que era inflamação nos nervos, aí fizeram exame de sangue, mim e tudo, não deu nada. E desde que você mudou, você tem dor de cabeça? Desde que eu mudei, depois de um mês. Eu não tinha dor de cabeça. Residindo nas proximidades da casa de Elizabeth, dona Deolinda Lupo enfrenta problemas idênticos. Diz que tem muito medo das torres. Um dor de cabeça, assim, minha cunhada sempre fica doente. Que a pessoa tem medo, sabe? Uma dor de cabeça, quer ficar de cama. Agora não sei se é através das... Das torres. Das torres, né? E já foi nomeada, resolveu? Nada resolveu. Pesquisador alerta, é muito importante ficar atento à natureza. Algumas dicas podem ajudar. Árvores muito inclinadas, buracos no tronco, formigueiros, presença de muitos insetos. Onde há mais pragas, maior é o perigo para o ser humano. Inúmeros problemas de saúde poderiam começar no local onde fica sua casa.